No Vale do Mucuri, a Polícia Militar realiza o lançamento da Operação Férias Seguras. 60 municípios da área de abrangência da 15ª Região de Polícia Militar serão beneficiadas com ações de prevenção aos crimes e à violência nesse período do ano. E o Fantoni está acompanhando de perto, né Fantoni? Fico Medes, o comando da 15ª Região de Polícia Militar em Teoflotone lançou a Operação Férias Seguras. Essa ação é para justamente garantir a tranquilidade de quem vai deixar o imóvel durante as férias, o descanso e poder voltar e achar tudo no seu devido lugar. É uma intensificação das fiscalizações, das ações preventivas e essa ação vai ser realizada em 60 municípios do Nordeste Mineiro, tanto nas cidades quanto nas rodovias. Então, o que se espera é que as pessoas contribuam. Ontem mesmo, nós mostramos uma matéria a respeito dessa situação das férias seguras. As pessoas têm que sair, têm que fechar bem as portas e tomar alguns cuidados. Então, aqui também no Nordeste Mineiro será feito. E para quem vai viajar, também nos deslocamentos, antes de sair de casa, verificar a situação do veículo, principalmente a documentação, antes de viajar, verificar a documentação. Cuidado com o documento de porte obrigatório, Nicomedes. Se é obrigatório, tem que portar. Se não tiver, não viaja, porque senão você vai ser parado, vai ser fiscalizado, vai ter a viagem interrompida. Só para se ter uma ideia, foram 35 veículos que tiveram problema de licenciamento na passagem de ano. Então, vejam bem. E quando viajar, também as recomendações das férias seguras é que as pessoas viajem com tranquilidade. Fontoni Peço para o Balanço Geral. Valeu, Fontoni. Está dado o recado aí. Aproveitar e cumprimentar aqui o Tenente Rony, da Assessoria de Comunicação, lá de Capelinha, viu? Agradecer a presteza, a fineza, como que tem tratado aí Fontoni Peço e Vitor Cui, facilitando o noticiário para que chegue à comunidade. Isso é um trabalho de excelência. Agradecer a presteza.